Existem muitos prós e contras em beber cerveja e vinho, mas você consegue adivinhar qual dessas bebidas é melhor pra você? Desde os benefícios para a saúde até a ressaca, existem algumas diferenças importantes entre o lúpulo da cerveja e a uva do vinho, que só as ciências pode explicar. Poucas bebidas, exceto o chá e o café, dividem o mundo de forma tão espetacular quanto a cerveja e o vinho. É claro que não dá pra discutir o sabor e o gosto de cada um, mas existem diferenças sutis na maneira como eles afetam seu corpo e determina sua saúde. Um engorda mais do que o outro? E qual dar a pior ressaca? Existe realmente a famosa barriga de cerveja? No vídeo de hoje, vamos fazer uma comparação entre o vinho e a cerveja para ver realmente se existe um vilão e um mocinho nessa história. É assim que o vinho e a cerveja afetam seu corpo. A primeira e grande diferença entre a cerveja e o vinho é o volume da porção. Uma porção de vinho tem cerca de 150 ml e 19 gramas de álcool etílico. E uma porção de cerveja tem cerca de 350 ml e 14 gramas de álcool etílico. Algumas pessoas podem se sentir satisfeita ou mais satisfeita com uma cerveja de 350 ml do que com vinhos de só 150 ml. Mas pode haver mais álcool em uma taça de vinho do que em uma cerveja comum. Qual embriaga mais rápido? A velocidade com que se embriaga pode depender do tipo de bebida. Se três pessoas bebem um destilado, vinho ou cerveja exatamente na mesma proporção, por um período de 20 minutos, sem surpresa, o destilado vai entrar na corrente sanguínea mais rápido, levando ao pico mais alto do teor de álcool no sangue. Seguido pelo vinho, atingindo o pico de 54 minutos após beber, e então a cerveja, que atinge o pico de 62 minutos após o término da bebida. Em outras palavras, uma taça de vinho subirá na sua cabeça mais rapidamente do que um litro de cerveja. Qual dá a maior barriga? A primeira vista, o mito da barriga da cerveja pode ser verdadeiro. O álcool em si contém calorias e sem mencionar todos os açúcares que tornam essa bebida tão saborosa. E com cerca de 180 calorias, 350 ml de cerveja tem 50% mais conteúdo de energia do que uma pequena taça de vinho, o suficiente para fazer você engordar. Mas, para bebedores moderados, as diferenças parecem ser mínimas. Estudos recentes concluíram que nem os bebedores de vinho, nem os bebedores de cerveja tendem a engordar a curto prazo. Mas não pode dizer o mesmo a largo prazo se o consumo for exagerado. Qual a pior ressaca? A desidratação é provavelmente um fator importante. O álcool faz urinar mais líquido do que ingerimos. Mas também pode ser causada por alguns dos sobreprodutos da fermentação, chamadas de congêneres. Essas moléculas orgânicas dão a cada bebida seu sabor e aroma único, mas também pode ser tóxicas para o corpo, resultando em cabeças latejantes, náuseas, que geralmente acontecem depois de uma noite de excessos. Em geral, acredita-se que as bebidas mais escuras contenham mais congêneres. Portanto, teoricamente, o vinho tinto daria pior resultado devido a grande quantidade de congêneres que tem comparado com a cerveja. Por outro lado, a cerveja como a Guinness são as piores bebidas para beber em uma noite e vai deixar você com a boca mais seca, a cabeça mais sensível e o corpo mais dolorido na manhã seguinte. De momento, os diferentes tipos de cerveja e o vinho até agora parecem ser iguais no quesito ressaca. CERVEJA Embora suas calorias possam aumentar, a cerveja oferece um valor nutricional bem significativo. Uma série de estudos promissores sugerem que a bebida alcoólica mais consumida no mundo, consumida com moderação, é boa para sua saúde. Isso quer dizer que a cerveja alimenta. VINHO Menos calorias e antioxidantes não necessariamente tornam a bebida mais saudável. Apesar da crença generalizada de que o vinho tinto é bom para o coração, um estudo publicado não encontrou nenhuma ligação entre o consumo de vinho com as doenças cardiovasculares. Além disso, a maioria dos benefícios potenciais são encontrados apenas no vinho tinto. Depois de tudo isso, podemos chegar à conclusão que o vencedor é a... Diga-me nos comentários abaixo, você prefere tomar uma cerveja gelada ou uma taça de vinho? Diga-me nos comentários abaixo, você prefere tomar uma cerveja gelada ou uma taça de vinho? Diga-me na cerveja gelada ou uma taça de vinho? Diga-me nos comentários abaixo, você prefere tomar uma cerveja gelada ou uma taça de vinho? Depois de tudo isso, você vê uma cerveja gelada ou uma vinho?